Música 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 É o jogo que eu for saber Se eu quero não É verdade É só soar É só soar Vamos lá, questão de declaração do bem, hein? Mas vai que bora, né? Se esmulta o barco. Hoje eu tô me bom, aceitando os meus beijos, tirando o mundo da hora de remeixe. Eu tô me boa, eu tô morrendo só, se o povo não quer, não tem como é que eu te dá, o dinheiro que eu gosto. Só de peça e dançou o coração e eu ao lado de lá. De bola de truos, dos peches, do bem, e bem, cotidão as plantas, do bem, e bem, e bem, e bem, e de bola de truos. Nos peças, do bem, e bem, cortidão as plantas, do bem, e 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 bem. E a música que vai cantar o meu bumbum, saca-se do um alívio espanhol. E o seu som do caramba, o gato de uma xícara a vida arremata, o arremata, o f Sauce que vai cantar o meu bumbum, saca-se do um alívio espanhol. Cheguei só no canhão, carnavalho, cheguei a tempo, carnavalho Uhul! Açoeira é bem! Parque, parque aí, carinha! Só um bom pesado aí, né? Uau! Uau! A rotação dessa uma motina por aí, hein?